A CIDADE NO BRASIL Aflito, ferido de Deus, pensava eu Mas Ele foi ferido por minhas transgressões O castigo que me traz a paz estava sobre Ele E por Suas pisaduras eu fui Eu fui Sarado Levou sobre si minhas enfermidades Minha culpa também carregou Aflito, ferido de Deus, pensava eu Mas Ele foi ferido por minhas transgressões O castigo que me traz a paz estava sobre Ele E por Suas pisaduras eu fui Eu fui Sarado Pra sempre exaltarei Tu és meu Rei Único que é digno De louvor Jesus, Messias, Cristo, meu Senhor Não cansarei jamais de Te adorar Hoje eu sei Que eu devia estar naquela cruz Mãos e pés furados pela culpa do pecado Mas Tua graça me salvou Pra sempre exaltarei Pra sempre exaltarei Tu és meu Rei Único que é digno De louvor Jesus, Messias, Cristo, meu Senhor Não cansarei jamais de Te adorar Não cansarei jamais de Te adorar De Te adorar Hoje eu sei Que eu devia estar naquela cruz Mãos e pés furados pela culpa do pecado Mas Tua graça me salvou Tua graça sim Mas Tua graça me salvou Tua graça sim Tua graça sim Tua graça me salvou Tua graça me salvou Tua graça me salvou Tua graça me salvou Legenda Adriana Zanotto